Todo mundo sabe que exercícios físicos fazem um bem danado para a saúde. Ajudam a controlar a pressão, fortalecem o sistema imunológico e até ajudam a emagrecer. Mas frequentar uma academia, para muita gente, é um grande desafio. Diante disso, aumentou o número de gente que prefere comprar um imóvel que tem academia no local. Seria uma espécie de incentivo na hora de malhar, né? Vamos lá, quem vai contar? Revana Oliveira. O Davi desce do apartamento todos os dias de manhã com um objetivo, malhar. A academia do prédio facilita a disciplina e a adequação do tempo. Acordou, já pode descer diretamente aqui, fazer um aeróbico, uma musculação, uma bicicleta, entendeu? A vantagem é essa. O Danilo é personal trainer, tem cerca de 30 alunos. Praticamente todos são de condomínios. Hoje eu tenho dois alunos só em academia, e eu acho que pela praticidade, o conforto ali do aluno, ter a segurança de estar ali no ambiente dele, sem se preocupar, ter que sair para fora, procurar alguma coisa. Então, a consistência desses alunos é muito maior. O personal reforça ainda que as academias em condomínios trouxeram um novo público, os idosos que estão cada vez mais motivados a se exercitarem. Hoje eu tenho em torno de cinco alunos ali que estão próximos de entre 60 e 80 anos de idade, e todos eles treinam em condomínio. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias aponta para a valorização que a atividade física vem ganhando no dia a dia das pessoas. Três em cada quatro entrevistados consideram uma academia importante na hora de decidir pela compra de um imóvel. Mas tem alguns moradores que valorizam outras possibilidades para ter mais qualidade de vida. E é por isso que algumas construtoras estão investindo na construção de parques, oferecendo então academias e outras opções para exercícios ao ar livre. Nesse empreendimento que especificamente é um bairro planejado, vai ter uma série de corporações imobiliárias e através de uma parceria público-privada desenvolver esse parque, com o propósito de além da parte interna dos condomínios serem essas infraestruturas, devolver um espaço público para a população, a sociedade, para as pessoas. A Camila gosta de parque, mas diante da rotina corrida, usa mesmo a academia do prédio. Ela comprou o apartamento justamente porque gostou da quantidade de equipamentos de treino disponíveis para os moradores. A nossa rotina diária exige que a gente precisa de coisas mais fáceis. Então a academia no prédio facilita demais e a gente tem aí uma arma muito boa contra o sedentarismo. Ela também é personal trainer e tem muitos alunos nesse tipo de academia. A Leidiane é uma delas, é enfermeira e tem uma rotina de horários apertados. Consegui manter a rotina de treino, né? Hoje nós estamos treinando três vezes na semana, né? Aqui na academia e eu faço mais dois de escada. Com a possibilidade de malhar a poucos andares ou passos de casa, não dá nem para arrumar uma desculpa e não treinar, né? Muito mais difícil, inclusive. Só de ter academia dentro da própria casa facilita demais. É só levantar, banhar, descer e treinar. Levantar, banhar, descer, né? Agora, quando é longe, a academia dá uma preguiça, né? Mas tem gente lá em cima falando aqui no ponto, o Rodrigo, o Joelson, disseram que a academia do prédio deles nunca viu nem a cara deles por lá, né? Tem gente ali que nem liga se tem academia, se não tem academia, isso aí é o de menos. Mas que malhar, que cuidar um pouquinho da saúde, fazer exercício físico faz um bem danado, te dá assim um up logo cedo, principalmente para a gente aqui que acorda cedinho.